Olá, eu estou ao lado da Luciana, ela que é educadora física e proprietária da Global Pilates. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, e com você? Muito bem, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Seja bem-vinda. Vamos começar esse bate-papo passando para o nosso público um pouquinho da história do Pilates? Pilates, esse método foi criado na Primeira Guerra Mundial por José Fiumberto Pilates. Na época, ele foi utilizado como reabilitação nos feridos da guerra. Ok, nós estamos acompanhando aqui, Luciana, um pouquinho da sua estrutura, que é maravilhosa realmente. Você tem diversos equipamentos, nós estamos também mostrando aí alguns exercícios para o nosso público. Eu queria que você comentasse um pouquinho do seu espaço, falasse um pouquinho do diferencial, por que você se dedica um tanto ao Pilates? Ok, o Global Pilates, ele já existe há oito anos. Esse estúdio, o primeiro estúdio, ele foi inaugurado no bairro de Pinheiros. Inclusive, nós que introduzimos o método Pilates no bairro de Pinheiros. Essa segunda unidade, a Marquês de Tu, nós inauguramos já há dois anos. E como objetivo, o Global Pilates, nós desenvolvemos um atendimento personalizado. Inclusive, as nossas aulas, elas são realizadas com grupos, com no máximo três alunos por instrutor. Devido a isso, nós conseguimos atender a individualidade de cada aluno. Então, os nossos grupos, eles são reduzidos para nós atendermos exatamente a necessidade e direcionar o treinamento de acordo com a condição física de cada aluno. Isso acaba, claro, com certeza, dando mais resultado ao seu aluno também, né? Com certeza. As aulas, elas são bem direcionadas. Inclusive, nós atendemos diversos públicos, idosos, grávidas, alunos que possuem patologias de coluna. E mesmo as aulas em grupo, elas são direcionadas. Cada instrutor, ele vai adaptar um treinamento de acordo com a patologia de cada aluno, com a condição física de cada praticante. Perfeito. E a variedade de equipamentos que você tem aqui também, né, Luciana? É. Ficamos realmente impressionados. E eu queria que você comentasse. Facilita realmente para o aluno a prática com esses equipamentos? A gente está mostrando, inclusive, agora algumas modalidades aqui com esses equipamentos. Eu queria que você comentasse a respeito deles. Aqui no estúdio, nós temos todos os equipamentos que são utilizados no método Pilates. Inclusive, os nossos equipamentos, eles são fabricados pela Fisio Pilates, que é uma empresa, a primeira empresa que fabrica equipamentos aqui no Brasil. Em 1999, a Fisio Pilates, ela conseguiu a licença pela Balance Body para fabricar os equipamentos com a mesma tecnologia de equipamentos que são fabricados, que antigamente só eram fabricados fora do Brasil. Então, hoje, esses equipamentos que você está vendo aqui no nosso estúdio são os melhores equipamentos que existem no mercado de Pilates. Os exercícios são realizados com molas. Então, nós utilizamos a assistência das molas para auxiliar em alguns exercícios ou até mesmo para dificultar o treinamento de acordo com a condição física de cada aluno. Perfeito, Luciana. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você e pela visita. Nós vamos continuar aqui no seu espaço. Ok, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui na Global Pilates para mostrar para você, telespectador, o que podemos oferecer em Pilates. Legenda Adriana Zanotto E continuando aqui na Global Pilates, quem está ao meu lado é o André, ele que também é educador físico e proprietário da Global Pilates. André, nós estamos acompanhando algumas imagens aí, o público também está acompanhando. Nós queremos saber se essa aula é realmente prazerosa, como está passando aí. Sim, a aula é bem focada para cada pessoa. Então, a gente consegue trabalhar com vários tipos de grupo, com vários tipos de problemas. Então, cada pessoa consegue acompanhar da forma que cada um necessita. Os benefícios são inúmeros, né? Os benefícios do Pilates, a gente trabalha de alívio de estresse, trabalha com fortalecimento, com a flexibilidade, aumenta a flexibilidade. Trabalha com bastante parte de alívio de tensão e bastante o trabalho de fortalecimento geral da musculatura. Perfeito. E todos podem fazer ou há alguma contraindicação? Não, a gente trabalha com precauções com alguns problemas de cada pessoa. Isso é muito importante, né? Mas sem contraindicação de exercício para nenhuma pessoa, todos podem trabalhar, todos podem fazer. Que ótimo. A partir de que idade podemos usufruir aí desse benefício? A gente aconselha a começar a partir de sete anos e pode fazer até a idade que conseguir acompanhar. A gente tem alunos de terceira idade que acompanham legal e tem muitos benefícios com isso. Quais são os benefícios na terceira idade, por exemplo? Na terceira idade, a gente consegue melhorar muito o equilíbrio da pessoa, fortalecimento, a postura da pessoa que ajuda bastante. Atividades para o dia a dia também, para ela conseguir fazer atividades diárias. E entre outras coisas, para fortalecer, para ter um trabalho de vida, um acompanhamento legal do dia a dia. Que bom. E as grávidas? Como que elas aproveitam essa aula? As grávidas, elas podem trabalhar muito o equilíbrio também, que é importante nessa parte. O trabalho de postura que melhora muito, que na gravidez muda muito, né? O problema de coluna, começa a sentir algumas dores. Então a gente indica para trabalhar, para ter um parto legal, para ter uma gravidez legal, uma gestação legal também, para sem dores, alívio de dores e estresse também. E no pós-parto também deve ser importante, né? Pós-parto também. Depois da liberação médica, né? Tem uma liberação médica, a pessoa pode fazer que ela já vai começar a melhorar. Ela vai começar a melhorar e voltar o corpo num ritmo legal. Que ótimo, que ótimo. Nós também sabemos que vocês se preocupam na parte de formar profissionais para a prática do pilates, né? Comenta um pouquinho para a gente como é que funciona. Olha, a gente tem um curso de formação de instrutores aqui também. E eu trabalho com alguns, também trabalhando com workshop. Então os workshops trabalhando com todos os acessórios, com bola, com rolinho, com alguns acessórios que a gente explora aqui mesmo no nosso estúdio. Quero te agradecer a sua entrevista. Adorei conhecer mais a respeito do trabalho aqui da Global. E até o nosso próximo encontro. Obrigado. Seja bem-vindo aqui. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global, você pode acessar o site que você acompanha aí na sua legenda. Continue conosco, continue com a nossa programação. É o programa Saúde na TV. Sempre com muita informação e responsabilidade para você. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. E para você saber mais a respeito do trabalho da Global. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto